em relação às nossas armas e às nossas percepções necessárias para que nós enfrentemos os gigantes que Deus tem permitido diante de cada um de nós. Queridos, e são muitos, não são poucos não. Os gigantes, às vezes eles são representados nas nossas vidas das mais diferentes formas. Aqui para Davi, para todo aquele povo de Israel, eram representados através de uma pessoa, de um gigante, de um gigante literal, de um camarada que existia. Não era alguém que nós imaginávamos que veio uma história lá, não, 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 dos nossos avós, não. Era uma pessoa literal. E, às vezes, muitos de nós, não tendo um problema desse literal, alguém na tua frente que te amedronta, te coloca medo, às vezes os nossos maiores desafios, as nossas maiores batalhas, estão dentro da nossa mente, queridos. E, às vezes, pela falta da administração consciente e emocional e, principalmente, espiritual, nós os deixamos envolver por uma atmosfera de medo que não nos permite fazer aquilo que é a ordenança do Senhor, que é enfrentar todos os problemas que nós vemos todos os dias. Sejam eles problemas familiares, problemas, batalhas conjugais, gigantes emocionais. Querido, tem gente que está sofrendo, sofrendo. Estou falando de doença pesada, de depressão, de ansiedade, porque não consegue enfrentar os seus gigantes internos. Os gigantes internos que não são palpáveis, eles são imaginários, eles estão sendo muito mais nutridos do que a fé que deveria vir do Deus Altíssimo. Mas, em nome de Jesus Cristo, seja qual for o gigante que cada um de nós tem para derrotar, hoje ele vai cair por terra, em nome de Jesus. Aliás, tem alguém que tem algum gigante? Aqui, levanta a tua mão aí para eu te conhecer, em nome de Jesus. Aí, uma metadinha tem. Só que eu duvido que quem não levantou a mão... Aí, glória, é isso aí. Irmão, não tem ninguém que não tenha um gigante para ser derrubado. Não tem ninguém que não tenha. Ou é o gigante da preguiça, ou é o gigante da língua comprida. É, é tudo gigante que a gente tem que derrubar todo dia, tem que cortar a cabeça no meio. É o gigante... É o gigante da procrastinação. Ah, eu tenho que fazer isso hoje. Ah, mas estou com uma preguiça, eu vou deixar para amanhã. Tem cinco dias para resolver. Vai resolver aos 30 minutos do último dia. E ainda faz correndo, faz mais ou menos. É que não deu tempo. Tinha uma semana para fazer. É um gigante que a gente precisa combater, irmãos. É o gigante... É o gigante da síndrome do falar mal do outro. É o gigante... Irmãos, se você for parar para colocar numa linha muito tena aquilo que é gigante na tua vida, aí, infelizmente, não te faz prosseguir, não te faz crescer em aspecto nenhum. Não é só como pessoa, não. É principalmente espiritual. Querido, a gente tem que fazer uma lista e colocar no papel. Porque, senão, a gente segue, 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 e a gente não consegue. E o que é pior... Escuta isso, o que é pior... A gente começa a admirar esses gigantes que estão querendo cortar a tua cabeça e estão, não querem, já estão te escravizando e a gente começa a se adequar àquilo. É, é assim mesmo, a vida é assim. Eu tenho que pagar, eu tenho que dividir, eu tenho que somar, eu tenho que construir. Mas sabe como é que é, né? Depois eu vou fazer isso e vai dar tudo certo. Vai nada. Vai te levar para o fundo do poço, você e os seus gigantes. Porque, se você não sabe, quando você tem um gigante que você não consegue vencê-lo, ele acaba chamando os irmãos dele. Ele acaba somando forças e vai te deixando ainda mais para baixo. Então, irmão, é dia de dentro de você aí, você refletir sobre aquilo que é um gigante na tua vida hoje, que não te permite, principalmente, ter uma aproximação de Deus, que era aqui o contexto da história, porque essa libertação que o povo queria era exatamente para que eles estivessem libertos deste povo e eles pudessem continuar a vida deles. Ou seja, esse gigante e o povo filisteu eram um obstáculo para a evolução do povo de Israel. E, infelizmente, seja qual for a categoria, do menorzinho até o rei, porque o rei Saúl também se amedrontou, na nossa época não é diferente. É do pequenininho aos pastor-presidente, pastor-adjunto, todos nós temos gigantes a serem derrotados. E o mais importante é que nós precisamos identificar que tipo de gigante é esse que tem tirado a nossa paz para que nós o enfrentemos. Porque Davi, mesmo sem capacidade, ele não se amedrontou como os outros faziam. Ele foi para cima, ele falou, eu vou derrubar esse gigante. E não era nem a preocupação em cima dele, ele estava mais preocupado com a afronta, com a afronta desse Golias, desse incircunciso sobre o povo de Israel. Mais ou menos assim, esse camarada não respeita nosso Deus, não. Esse camarada, Deus precisa da nossa defesa? Não, não precisa. Mas quando nós estamos convictos da nossa fé, irmão, qualquer um que fala mal do nosso Deus, a gente precisa se levantar. E infelizmente vivemos hoje numa atualidade em que é melhor eu disfarçar, deixa para lá. Eu não vou falar nada não, porque quando eu falo, aí começa a criar polêmica. Então, prefiro ficar dentro do meu casulo. Pode falar mal, eu nem acredito mesmo. Não, meu irmão, está errado. Se levantou contra o seu Deus, se levantou contra aquilo que você acredita, meu irmão, vai para cima. Enfrenta, é óbvio que você precisa estar preparado para isso. Davi, ele naquele momento, o que ele tinha era a coragem. Que somente a coragem já estava muito à frente de todos aqueles que já eram guerreiros formados. Mas ele tinha o essencial, que era a coragem. E hoje, nos tempos atuais, para que nós possamos vencer os nossos golias, os nossos gigantes, nós precisamos ter duas coisas fundamentais. Fé e coragem. Quando você tem fé e coragem, meu irmão, o resto são conhecimentos, são bagagens que você vai adquirindo, mas é através da fé e da coragem que você dá o primeiro passo sobre aquilo que você sabe que tem que derrubar. E ninguém é louco para falar assim, eu não sei qual é o meu problema. Você sabe, meu irmão. Quer ver um gigante que está muito presente hoje, lá fora e aqui dentro? Vícios. Vícios. É bebida, é droga, tudo aqui, é pornografia. É um monte de coisa que está invadindo. E aí, não, está pequenininho. Esse gigante, ele está um anãozinho ainda. Isso, continua dando corda. Não arranca a cabeça dele enquanto ele é pequenininho, não. Você vê o tamanho do monstro que vai fazer e daqui a pouco vai ficar difícil de quebrar esse negócio. Até porque a Bíblia nos ensina que um abismo chama outro abismo. E nós precisamos entender isso e falar assim, não, não tenho que me acostumar com isso, não. Tenho que acabar com isso. Porque isso, no final das contas, está me separando do amor de Deus. E quer ver uma coisa triste para quem se diz cristão e um dia o aceitou como seu verdadeiro salvador? É quando você começa a entender e perceber que esse amor e essa dependência do Senhor estão se esfriando, estão se distanciando por causa do efeito do pecado. E aí eu coloco o efeito do pecado como sinônimo do gigante que precisa ser derrubado por mim e por você. Mesmo eu aqui, mesmo eu trazendo essa palavra, eu tenho um monte de gigante, irmãos, para derrubar. E os meus gigantes são diferentes dos teus. Alguns até podem ser iguais. Mas eu tenho tantos porque eu sou meio crítico para isso. Um negocinho para mim desse tamanho, eu já estou vendo lá na frente que pode ser um gigante que vai ficar desse tamanho. E por que não eu acabar com ele agora do que esperar ele quase me derrubar ou quase me vencer ou me amedrontar e ficar muito mais difícil de eu me livrar dele? Pensa nisso em nome de Jesus. Aquilo que nós começamos a enfraquecer hoje são os gigantes que estão se levantando na tua vida, irmãos. Parece que é nada, parece que é uma fase. Ah, é uma fase. Não, não é uma fase, não. É o princípio das dores em que o Senhor permitiu, porque Ele permite que as coisas aconteçam, exatamente para que a gente tenha um entendimento daquilo que nós estamos deixando de fazer para que nós possamos ter o entendimento de que o gigante está se levantando diante dos nossos olhos. Ah, mas é o corre-corre. É o dia-a-dia. Ah, é muito ao eu. Não estou percebendo. Não, você está percebendo. É que a gente, infelizmente, o tempo é o mesmo e as 24 horas são iguais para todo mundo. Só que, infelizmente, a gente coloca a prioridade naquilo que, às vezes, é rentável para nós, que é uma ocupação ou é algo que, na nossa mente, é prioridade e esquece daquilo que, quando consumido, te tira da presença de Deus. É aquilo que te vence diante daquilo que você tem como compromisso e é só no final, depois da perda, que você fala, Puxa vida, realmente eu fui vencido por esse gigante. Eu não percebi e ele acabou me derrotando. Olha o que diz a palavra em Provérbios, coloca aí, meu irmão, Provérbios 23, a parte... 23, 7a, parte A. Porque, como se imaginou no seu coração, assim ele é. Como é que nós estamos nos imaginando ao enfrentar um gigante? Nós nos vemos como pequeninos? Nós nos vemos como incapazes? Nós nos vemos como aqueles que são fracos e a carga está sendo demais, a pressão está sendo demais, eu estou quase espanando. Nossa, eu estou a um passo de deixar de vir para a igreja, porque esse problema, ele é muito alto e eu não consigo resolver. Quem disse isso? Aonde está escrito que você é pequenininho, como, às vezes, nós achamos que nós somos? fracos, indecisos, com falta de fé? Então, onde que está escrito? Tudo isso está aqui dentro da tua mente, irmão. Você é criação, você é filho do Deus Altíssimo. Você é aquele que herdou o DNA do Pai, você é a imagem e semelhança dele em todos os sentidos, principalmente no espiritual ou até no espiritual. Ou seja, se você tem essa capacidade, essa centelha divina dentro de você, você está preparado para enfrentar tudo o que Deus tem na sua vida. Tudo aquilo que você passa hoje, já passou e virá a passar, Deus já te deu a preparação, a partir do momento que ele se jogou pela tua vida, ele já te capacitou para isso. É que, às vezes, nós não nos enxergamos como verdadeiros Davis, que são suficientemente grandes, não na visão, mas no conhecimento em Deus. Davi não se importou com o tamanho do gigante, por maior que ele fosse, mas ele se atentou ao poder que Deus tinha. Ele entendeu que, mesmo diante daquele tamanho todo, e poderiam ser alguns, não somente o Golias, mas poderiam ser alguns, eu tenho certeza que ele ainda estaria convicto de que poderia vencer esses camaradas. Com uma estratégia diferente, porque, às vezes, as pessoas querem sempre usar a mesma estratégia para todos os Golias da vida dele, e, às vezes, é diferente. Às vezes, você não precisa ir sozinho, porque você até se sente debilitado, mas existem outros amigos que podem te ajudar, existem outros guerreiros de Israel, existem outros guerreiros da morada que podem ir ao seu auxílio para vencer esse gigante que você, infelizmente, não está conseguindo vencer. Então, existem momentos da nossa vida, querido, que a gente precisa levantar a mão e falar assim, ei, guerreiros morada, preciso da ajuda de vocês, porque sozinho está difícil. Esse gigante, ele é maior do que eu achava. E, às vezes, a gente tem essa concepção de que o gigante que a gente já sabia que era grande, ele pode ser um pouco maior, só que isso você só sabe quando você vai enfrentá-lo. enquanto não, você sabe que ele está ali, que ele vai crescendo e vai tomando mais espaço, mas você só vai saber o quanto ele é difícil ser derrotado quando você o enfrenta. Irmãos, a gente tem muita coisa para enfrentar como gigante nas nossas vidas, desde o lado interno das nossas características físicas e emocionais, mas, principalmente, nas espirituais. Na questão da gana de procurar o Senhor, de vivenciar a palavra dele, volto a dizer, às vezes, são difíceis as coisas por causa das circunstâncias que estão fora desses quatro quadrados, aqui chamado Igreja Batista Morada. Mas a gente precisa ir além daquilo que parece o razão, que parece aquilo que nossos olhos conseguem ver. A gente precisa enxergar dentro de cada um de nós esse potencial já dado por Deus para que, toda e qualquer circunstância, nós tenhamos o poder que vem dos céus e não o poder que vem das tuas mãos. Não o poder da tua sabedoria, do teu MBA, do teu curso profissionalizante, não. É a sabedoria que vem de Deus. E vou te dizer uma coisa sem sombra de dúvida, tudo aquilo que nós precisarmos da ajuda do Senhor, Ele vai te dar. Não existe nada que nosso Deus não possa fazer. Não existe gigante nenhum que possa medir forças com o Deus de Israel, porque Ele é muito maior que todos os gigantes do mundo, de todas as eras que já vieram a existir, porque Ele é Deus. o que nós precisamos é ter esse entendimento de que assim como eu me vejo, assim eu sou. Se você se ver pequeno, você vai ser pequeno. Se você se ver grande, você vai ser um gigante, só que um gigante do lado bom, não um gigante filisteu. E um gigante do lado bom, do lado de Jesus, Ele é muito maior do que qualquer tipo de gigante filisteu. Então, a gente precisa ter esse entendimento, irmão, você não é pequeno não, você é grande. você é aquele que o Senhor fez para guerrear nessa terra. Seja no momento da adversidade por um familiar, por um cônjuge, por um amigo, mas seja qual for o tipo de guerra que vier em você, você pode contribuir, você pode ajudar e você vai vencer em nome de Jesus. Amém.